Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje mais uma parceria com o site HC no ar vai rolar a análise de Atividade Paranormal 5, Dimensão Fantasma e antes de continuar o vídeo deixa um like porque isso ajuda muito na divulgação galera No capítulo final da série Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma traz consigo a responsabilidade de responder todas as perguntas que ficarem abertas durante a série e trazer de volta o arte-terror pra franquia que tinha sido perdido durante o tempo principalmente no terceiro e no quarto filme que foram bem abaixo da média No filme temos uma família norte-americana que acaba de se mudar pra uma casa nova antes do Natal e o casal da vez é Ryan e Emily o Ryan encontra uma câmera perdida dentro da casa e começa a filmar tudo o que acontece com a família, mais uma vez e logo depois que ele começa as filmagens começam a acontecer fatos sobrenaturais com a família dele logo em seguida sua filha Lila começa a apresentar um comportamento meio estranho ela começa a falar com seres que não existem, não são visíveis e o Ryan começa a investigar o que aconteceu com a filha, com a família e com a casa dele e esse filme traz muitos problemas de roteiro só pra começar, o pai começa a filmar a criança dormindo, a filha dele dormindo porque ele começa a se confiar que ela tá com problemas no sono e ele filma a criatura no quarto da menina todos da família veem aquela criatura na filmagem mas eles não fazem nada pra impedir que aquilo continue acontecendo eles deixam a menina dormindo no quarto dela e cada vez a situação da menina vai ficando pior e a interação dela com o sobrenatural só tende a aumentar tem uma cena que a menina faz alguns desenhos satânicos na parede e os pais levam isso com uma naturalidade bem estranha eles não se dão nem o trabalho de apagar os desenhos da menina que continuam lá até o final do filme e no meio desse roteiro todo aberto, todo atrapalhado que se desenrola o filme que começa a trazer cenas de volta dos filmes anteriores pra começar a amarrar as brechas da franquia mas eles não conseguem fazer um bom trabalho nem nisso porque muita coisa continua em aberto mesmo no final do filme foi tudo muito arrastado, muito mal explicado durante toda essa série parece que eles se perderam ao longo da franquia e não conseguiram explicar tudo o que eles queriam o filme traz um terror baseado em jumpscares que te prepara pra eles, você já sabe quando você vai tomar susto porque fica um silêncio total, um silêncio bem agonizante e aquela clássica fórmula de bolo dos últimos filmes de terror o ato final do filme se transforma numa aventura de Sam G. Winchester de Supernatural no qual rola água benta, rola sal em volta do demônio, rola um monte de coisa eu dispensaria totalmente o 3D desse filme que só é usado em 3 ou 4 cenas e deveria ser um destaque porque tá no título do filme 3D a sonoplastia do filme é ótima, funciona muito bem principalmente pra criar os momentos de tensão e os atores mesmo passando por esses erros de roteiro acabam atuando muito bem mas o roteiro é levado de uma maneira muito largada e despreocupada e não explica nada pra ninguém e a atividade paranormal 5 encerra essa franquia que deixa muitas coisas em aberto não comunica nada pra ninguém você não sai de lá satisfeito com a experiência que você teve e é uma pena porque foi uma série que foi se perdendo ao longo do tempo se tornando mais uma franquia de terror esquecível no meio de tantas outras então é isso aí galera, valeu por tudo deixa um like porque ajuda muito na divulgação se inscreva no canal pra estar sempre recebendo nossas novidades clica aqui nesse botão pra poder estar vendo o último vídeo do canal e é isso aí, valeu e falou!